Oi Naná, hoje é o seu dia, dia 29 de maio de 2020, um dia muito importante para você, um dia que você ama comemorar junto com todos os seus amigos presentes fisicamente. Infelizmente a gente está plena uma pandemia, presença física vai ficar difícil, mas a gente preparou uma surpresa para você sentir abraçada por todo mundo, para você ver o quanto você é especial para todo mundo e espero que você goste, essa é uma forma de demonstrar amor, carinho e todas as felicitações que a gente queria te dar pessoalmente, receba todo o nosso carinho por aqui. Oi Nájila, estou sabendo que você é muito minha fã, estou passando para te mandar um parabéns, tudo de melhor e quando você quiser ir no show, tá? Oi minha filha querida, feliz aniversário! Feliz aniversário, nós te amamos muito, eu tenho muito orgulho de ser seu pai meu amor, você é uma menina guerreira, fera, te amo meu amor, Deus te abençoe para sempre. Naná, você que sempre foi minha bonequinha, hoje é minha futura colega, motivo de muito orgulho para mim, para seu pai, para todos nós, Deus te abençoe, com quarentena ou sem quarentena a gente vai comemorar esse dia. Te amo meu amor, vou lá, estou indo para comprar as tuas paradinhas, hein? Um dia muito feliz para todos nós, um beijo, um beijo. Um beijo, te amo, feliz aniversário meu amor. Fala Nanazinha, estou aqui para te desejar feliz aniversário, tudo de bom, muitas felicidades, muitos anos de vida, tudo de melhor nessa vida, você sabe que eu te amo muito, você vai ser sempre a minha nenenzinha, e é isso, que você aproveite muito o seu dia, nossa futura médica, está na vida fitness agora, te amo muito neném. Oi, Gudinha, parabéns, mais um aninho de vida, estou muito feliz de poder estar aqui, apesar da distância, podendo te mandar um beijo, um abraço, que Deus te abençoe, amo muito você, estou morrendo de saudade, sou muito mais feliz desde que você chegou na família Ribeiro, né? Mais uma menina para fortalecer o time. Gudinho, um beijo, muitas felicidades, te amo. Oi, lá, feliz aniversário! Hoje é um aniversário diferente, todo mundo mascarado por causa do Covid. Só que nós seremos obrigados a tirar essa máscara para poder aproveitar do seu presente. Só que você está muito longe para comer, então a gente vai comer para você. Você vai sentir o crocante do monstro, mãe, que está aí, Tomás! Viva, Naná! Feliz aniversário! Saudade de você! Beijo! Feliz aniversário! Isso é para você! Feliz aniversário, Naná! Estou aqui em Paris, junto com a Torre Eiffel, te esperando para comemorar. Eu não tenho um Monster Month, mas eu tenho uma baguete. Parabéns, parabéns, tudo de bom, um beijo grande! Princesinha! Parabéns, tudo de bom. Que você aproveite muito o seu dia, mesmo que ainda não tenha sido do jeito que você programou. Mas que ele seja feliz, porque você irradia a luz. Você sabe da importância que você tem na minha vida. Eu te amo, você é minha preferida. Obrigada por ser tanto e por ser tudo. Aproveita muito. Estou doida para a gente poder se encontrar e ficar juntinhas. E eu te irritar e te apertar e te amar. A gente deseja um feliz aniversário. Que tu consiga realizar todos os seus sonhos. Te desejo muita paz, muito amor, muita saúde, principalmente agora. E queria te lembrar também que eu vou estar sempre aqui, dependente de onde eu esteja. Se eu estiver em Petrópolis ou no Sul, eu sempre vou estar contigo. Tu pode contar comigo para qualquer coisa. E que tu sinta todo o meu abraço, todo o meu carinho, todo o meu amor. E toda a minha gratidão por te ter por perto a ir contigo nesse dia. Espero que tu curta muito, apesar de longe. E que ele seja tão feliz quanto os outros. Beijo! Oi, amiga. Estou aqui para te desejar um feliz aniversário. Parabéns. Que você seja muito feliz. Sabe que eu te amo muito. Que você, para mim, é um exemplo de menina estudiosa, esforçada, alegre, engraçada, resiliente. Eu amo muito você, sua amiga. Lamento hoje é que a gente não possa estar sempre juntas. Mas eu quero que você saiba que você é muito especial para mim. E eu quero que você seja muito, muito feliz nessa sua novidade. Então, aproveita o seu dia e seja muito feliz. Oi, amiga. Feliz aniversário. Tudo de mais lindo na sua vida. Você sabe que eu te desejo as melhores coisas do mundo. E eu sou muito grata em ter sua amizade. E saber que ela surgiu quando a gente estava tentando passar para a medicina. E que agora a gente está conseguindo realizar esse sonho. É muito gratificante. Quando tudo acabar, a gente vai comemorar. E é isso. Um beijo. Te amo muito. Oi, minha amiga. Que saudade que eu estou de você. De te encher de beijos. De te sufocar. Num abraço todos os dias. Esse ano a gente não vai poder estar juntas para comemorar. Mas eu queria te dizer que eu te amo. Que eu te admiro demais. E que eu sempre vou torcer muito por você. Pela sua felicidade. E nesse dia o que eu te desejo são caminhos de muita luz. De muitas alegrias sempre. De muitas realizações. E que você seja muito, muito, muito feliz. E você aproveita o seu dia da melhor forma. Tá bom? Feliz aniversário. Te amo. Lindana da minha vida. Parabéns. Estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Que apesar de tudo isso que a gente está passando. Você curta muito o seu dia. Que todos esses vídeos sirvam para você sentir o quão amada e especial você é para todos. Eu admiro muito a pessoa que você é. Menina batalhadora. Guerreira. Corre atrás do que quer. Você é uma pessoa incrível. E inspiração para todos por aí. Inclusive para mim. Eu te amo muito. Então feliz aniversário para você. E quando isso tudo passar a gente vai comemorar juntinha. Beijo. Oi amiga. Eu vim aqui te desejar um feliz aniversário. Infelizmente esse ano a gente não vai poder estar junto. Sua família. Seus amigos. Da forma como você mais gosta. Como você mais planeja o ano inteiro. Mas isso logo vai passar. A gente vai estar comemorando. Bebendo. Dançando. Cantando. Da forma como você sempre gostou de fazer. E eu queria te agradecer pela amizade que a gente tem. A gente tem uma amizade de mais de 10, 12 anos. E sempre foi a mesma coisa. Sempre quando a gente se encontrou foi a mesma coisa. Eu estou sempre aqui por você. Você está sempre aí por mim. Mesmo longe. Mesmo cada uma com a sua vida. Eu com o filho. Com a minha faculdade. Você com a sua. Eu tenho orgulho da mulher que você é. Da carreira que você está fazendo. Do que você está se tornando. Depois de tudo que você passou. Eu estou aqui para dizer que eu te amo. Eu desejo tudo de bom na sua vida. E que eu vou estar sempre aqui para você. Saudades e beijos. Vida. Luba. Parabéns, Ananá. Parabéns. Ananá. Uhul. Juju. Eu queria desejar parabéns. Hoje bom. Que você continue essa pessoa especial. Maravilhosa. Gente boa. Eu te amo muito. Eu agradeço muito pela sua amizade. Por nossa aproximação. Mesmo você brigando muito comigo. E eu estou bem bêbada. Bem alegrinha. Sabe? Você quer tomar uma cervejinha? Te amo muito. Curta o seu dia na medida do possível. Tá bom? Um beijo. Amiga. Estou fazendo esse vídeo. Para te desejar feliz aniversário. Fala que eu estou morrendo de saudade de você. Da sua parceria de todo dia. De ouvir sua risada a quilômetros de distância. E saber que é você. De te encher o saco. De te fazer rir. De sofrer junto com você. E eu te amo. Estou morrendo de saudade mesmo. E se prepara que a gente vai comemorar em dobro. Quando a gente se vê. Um beijo. Oi amiga. Parabéns. Parabéns. Feliz aniversário. Eu te desejo as coisas mais maravilhosas do mundo. Que Deus te abençoe. E eu quero que você saiba que você é muito importante na minha vida. Você é muito especial para mim. E que poder conviver com você todos os dias é um privilégio. Você é a única Naná. Seu coração. A sua energia. Você é maravilhosa por fora. Você é maravilhosa por dentro. E por isso eu te amo muito. Beijos. Agora todos juntos vamos lá. Parabéns. Parabéns. Hoje é o seu dia. Que dia mais feliz. Hoje é o seu dia. Seja muito feliz. Apesar desse caos todo. E a gente está aqui dessa forma. Tentando comemorar um pouquinho com vocês. Já que não vai dar para comemorar pertinho. Enfim. Eu te desejo tudo de melhor nesse ciclo novo. Muita coisa boa para você. E quando acabar a quarentena. A gente comemora bastante. Beijos. Oi amiga. E aí. Tudo bem? Imagino que eu esteja um pouco chateada. Por um dia tão especial como esse. A gente não pode ter todo mundo junto. Reunido. Se divertindo. Mas já já a gente vai poder fazer isso. Se Deus quiser. Enfim. Enquanto isso. Espero que você esteja gostando dessa homenagem. Que a gente preparou para você. Com tanto amor e carinho. E eu estou passando aqui para que desejar parabéns. Para mais um ano de vida. Que você continue sempre com essa menina linda e forte que você é. Que conquista todo mundo à sua volta. E lembrando também que você é a nossa futura médica favorita. Tá bom? Um beijo. Amo você. Estamos passando para te desejar um feliz aniversário. E dizer que te amamos. Um beijo. Um beijo. E aí Naná. Feliz aniversário. Desejo tudo de bom aí para você. Você é uma pessoa que merece muito. Tem um coração muito bom. Então parabéns e todo amor do mundo. Beijo. Parabéns Naná. Feliz aniversário. Tudo de bom minha linda. A gente te ama e está com muita saudade. Você sabe que a gente... Você mora no nosso coração. Sempre. Muita saúde. Muita paz. Muito amor. Muitas felicidades. Berenice está te mandando também um au-au. Berenice está mandando um au-au a você. Beijo amiga. Beijo. A gente te ama. Parabéns. Muitos anos de vida. Que você continue sendo essa menina fantástica. Guerreira. Com um coração enorme. E quando isso tudo passar a gente comemora junto. Tá bom? Beijão. Fica com Deus. Parabéns Naná. Tudo de bom. Felicidade. Muita alegria. Muita paz. Que você consiga sentir o amor desse tanto de gente que te ama. E que mesmo que seja distante. Seja muito, muito importante para você. E que a gente possa comemorar logo esse aniversário. Como a gente tinha combinado. Igual o que a gente curtiu no carnaval. E que você é muito importante na minha vida. Eu sou muito, muito grata de ter você nela. E não deixe sair nunca mais. Te amo muito. E aproveite o seu dia. Oi amiga. Vim aqui te dar parabéns. Desejar muitos anos de vida. Muita amor. Muita paz. Muita felicidade. Queria também agradecer pela sua amizade. Que surgiu de um jeito tão inesperado. E que hoje em dia é tão importante para mim. Você sabe disso. Que a nossa sintonia. Que tudo que a gente já viveu. Parece que a gente já é amiga muito mais tempo. Quero também que a gente ano que vem. Consiga comemorar o dobro do que esse ano a gente não comemorou. Que a gente comemorou esse ano que vem. Vamos começar no carnaval. Vamos terminar só o final do ano. Beijo. Então amiga. Estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Te desejar as melhores coisas que esse mundo tem para te oferecer. Porque você é merecedora de tudo de mais lindo. Eu sou muito grata por você. E pela sua amizade. A gente sabe que a gente construiu um laço incrível. De uma amizade de tantos anos tão verdadeira. Então é isso. Passando para dizer que eu te amo muito, muito, muito. E não vejo a hora disso tudo passar para a gente comemorar do jeitinho que você gosta. Te amo. O Iná queria passar aqui para deixar um beijo para você. Feliz aniversário que você continua sendo essa menina batalhadora, inspiradora. Que nunca desistiu dos seus sonhos. Que sempre batalhou muito. E que com todas as adversidades sempre soube dar a volta por cima. E sabe que eu te adoro muito, muito por isso. E que esse seria o sétimo ano que a gente ia passar junto no seu aniversário. Mas sabe que eu não posso estar presente esse ano. Mas em coração eu sempre estou. Apesar de a gente não se ver tanto. Você sabe que a gente sempre está junto. Enfim. Te amo. Manda um beijo para minha amiga Jamila. Para seu pai, para seu irmão. E é isso. Oi amiga. Cara, já não é de você entrar aqui no vídeo de vídeo meu. Acho que você vai dar risada com isso. Então, eu ia pôr aquela música que a gente comprou juntas, sabe? Só que ela está lá no carro, meu, só quem moria é. Então eu pusei esse casaco de homenagem. Porque eu sei que não tem coisa que mais combine com você que não seja esse casaco. Além de roupa da farda. Então, eu queria dizer a todos mais maravilhosos nesse dia especial. Que eu sei que não está sendo comemorado da forma que você merece. Que você gostaria do jeito mágila. Mas que a gente está tentando trazer um pouquinho dos seus amigos. Que te amam muito para perto de você, tá bom? Feliz aniversário. Estou morrendo de saudade. Um super beijo. E aproveita esse dia. Beijo. Oi, Lá. Estou aqui para te desejar os parabéns. Dizer o quanto eu te amo. O quanto eu queria poder comemorar seu aniversário com você. O quanto eu queria poder te dar um abraço. Mas eu sei que assim que der, a gente vai comemorar do jeitinho que a gente ama. E eu queria agradecer o Guilherme por ter unido a gente. Por ter te apresentado. Eu queria dizer que a nossa amizade não é aquela de ficar trocando mensagem e se ver sempre. Mas sempre que a gente se vê, nada mudou. E por isso que eu amo ela. Amo você muito. Estou morrendo de saudade. Oi, Ná. Parabéns. Tudo de melhor nessa vida. Muita paz. Muito amor. Muita luz nos seus caminhos. Para que você sempre consiga escolher os melhores deles. Quero que você seja muito, muito, muito feliz. Eu vou estar sempre aqui. Às vezes mesmo de longe. Mas torcendo por você. E te amo muito. Já já a gente pode se ver de novo. Se abraçar. E aí você... Oi, Ná. Parabéns. Felicidades. Muita saúde. Muita paz. Muita luz no seu caminho. Te amo muito. Espero que você curta o seu dia demais. Do jeito que só a gente sabe. Estou com muita saudade. Quando isso acabar, a gente marca uma ida em ENF. Para matar a saudade dos seus pais. E para a gente comemorar muito. Beijo. Te amo. Desejar parabéns. Muita saúde. Muita paz. Muita amor. Muito sucesso na sua vida. Que esse isolamento termine logo. Para a gente poder sair para comemorar. Mas eu espero que vocês estejam curtindo muito o seu dia. E é isso. Parabéns, tá? Beijão. Tchau. Oi, Prín. Oi, Prín. Passando por deixar meu vídeo registrado também. Dizer que eu te amo. Que você é uma irmã pra mim. E amo sua família. E amo estar com vocês. Se Deus quiser você vai estar vendo esse vídeo Eu vou estar do seu ladinho, eu tô muito feliz por isso Eu tenho muito orgulho de você Eu tenho muito orgulho da nossa amizade Do nosso carinho Espero que você tenha gostado da surpresa Tenha visto o quanto você é importante pra tanta gente Sua essência é única Você é incrível, nunca perca isso Você é maravilhosa E agora vamos comemorar